A família mais rica do Brasil tem um patrimônio quase inesgotável. Começaram em 1840 no mundo financeiro, com a abertura do banco Irmão Safra e Companhia, e já naquela época eram reconhecidos como banqueiros influentes. Em 1914, Jacob Safra, um judeu que logo migraria para o Brasil, decidiu escalar o negócio abrindo a filial do banco no Líbano, permanecendo funcional até os dias de hoje. Seis anos depois, ele rompeu uma parceria com sua própria família e abriu o banco Jacob e Safra, sendo um dos principais bancos daquela época. E esse passo foi certeiro, já que Jacob teve muito sucesso, por saber usar o árabe antigo nos registros bancários, o que deu muita credibilidade para ele. Porém, com medo da perseguição aos judeus, ele decidiu vir para São Paulo logo no fim da Segunda Guerra Mundial, e aqui abriram o banco Safra S.A., que era focado em atender os clientes judeus. Mas Jacob era tão bom no que fazia, que se tornou um dos principais banqueiros de São Paulo. Seu filho Joseph Safra foi responsável pelo crescimento expansivo da fortuna da família. Morreu em 2020, com um patrimônio líquido de aproximadamente 100 bilhões.